Fala galerinha linda! Vocês devem estar estranhando né? Não é a Cintia Cruz, sou eu o DJ Terazinho aqui hoje, mas ela está aqui do meu lado. Oiê! Aonde viemos hoje? A gente veio no Instituto Enchieta para entregar os alimentos que foi arrecadado na minha festa. Exatamente! De todos os alimentos arrecadados no Halloween da Cintia Cruz, Nick Waters está comigo, olhando para a janela, mas ele está comigo. E fica mais um convite também, você também que quiser mandar alimentos para cá, você é nosso convidado. Gente, a conversa lá né? Então, estou aqui para pedir mais alimentos para vocês, para alimentar essa truque. Olha só gente, quanta criança linda aqui no Instituto Enchieta, que acolhe mais de 250 crianças só aqui na creche. O Instituto Enchieta também, ele acolhe 700 crianças que vivem em zona de risco, em área de ocupação, sem saneamento básico. Então, gente, por isso é muito importante a sua ajuda. É igual a Eliane Chávez. Gente, aqui são as salas de aulas do Instituto Enchieta, na creche, onde as crianças ficam. Se você também tiver brinquedos, colchões, alimentos principalmente, para mandar para cá, será muito bem-vindo e vai ajudar a abastecer bastante aqui no Instituto Enchieta. Olha só galera, a visita da Cicha Cruz aqui no Instituto Enchieta Grajaú. Para quem não conhece, gente, o Instituto Enchieta Grajaú, enquanto eu vou mostrando para vocês, eu vou falando um pouquinho. O Instituto Enchieta Grajaú, ele acolhe 700 crianças que vivem em áreas de risco, ou seja, áreas de ocupação, que não tem saneamento básico e tudo mais. E essa área que nós estamos visitando aqui é a creche do Instituto Enchieta. Só a creche, gente, são 250 crianças que desenvolvem trabalho educacional aqui no Instituto Enchieta Grajaú. Por diferente, a sua colaboração é muito importante, tanto quanto alimentos, também com brinquedos que vocês não usam, roupas. É muito legal vocês ajudarem aqui no Instituto Enchieta Grajaú. Gente, mais crianças saindo aqui. Esse é o Celso. O Celso vai falar um pouquinho do Instituto Enchieta Grajaú. Então, Enchieta Grajaú está há 23 anos aqui no Grajaú. Quero comentar para vocês que é uma das áreas em VH mais pobre da cidade de São Paulo. Muita gente não conhece essa realidade. Por volta de 80% das nossas famílias tem uma entrada mensal de até os 100 reais. E tem 20% não sendo a 300 reais. Essas crianças, elas têm o Instituto Enchieta praticamente todo o tratamento do dia a dia delas, tá? E é diário, a não ser comigo em sábado, que tem atividades que são mais localizadas. mas todas elas estão aqui. Elas têm todas as receições, daí elas se alimentam. Aqui elas têm apoio às edificações escolares. Aqui elas têm esporte, música, artes e assim por diante. E uma coisa importante, gente. Há 23 anos nós estamos aqui só por causa da ajuda de vocês. Sem vocês nós não vamos conseguir. São 700 crianças e nós precisamos de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Música 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 Gente, mais uma invasão aqui no Instagram da Cintia. Nós estamos visitando agora a área onde aquelas crianças, que eu quero ver a vocês, elas vivem. Esse é o modelo de casa-teto, Celso, explica para nós o que é a casa-teto. E a gente tem uma camisola de Celso, e esse é o modelo de casa-teto, e a gente tem uma camisola de Celso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!